Música Música Olá pessoal, como vocês estão todos? Bem, hoje é o dia de Gita Jantê, e hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia de Gita Jantê, hoje é o dia de Gita Jantê, não há mais de entrada, não há mais de entrada, vou, vou, por isso, o dia deает, vamos, o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia de Gita Jantê, hoje é o dia de Gita Jantê, hoje é o dia e o dia, E aí você quiser comprar Raja e Bola. Você pode comprar. Você pode usar, pode usar a Rua de o Rua de a Bola para comprar. Rua de Rua de Rua... Rua de Rua de Rua é... Você pode usar o Rua de Bola. Olha aqui... Esse é dois... Tem um preço mais velho de Rua. Como a Rua de Rua. É 12 Rua. Auxilre R$168,00 é uma dupla R$8,00. Como você acha que você acha que você acha que você gosta, você acha que você gosta de aqui. Meu amigo, agora o anjo é aqui é um sope no 714, o anjo é aqui você acha que você gosta de dress e lhe para ver com o dress. Achei você gosta de ser malvim, você gosta de ser malvim. a 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